Música Alô amigos da TV Hoje, o patrocinense precisava ganhar por 6 a 0 Da equipe do Jacutinga e torcer para o Valério vencer o Betinense Não deu, o atlético patrocinense ganhou por 4 E agora depende do arbitral da Federação Mineira de Futebol Para ver se vai subir para o módulo 2 do ano que vem Veja como foi o jogo O patrocinense venceu o Jacutinga por 4 a 1 em casa Mas não foi o suficiente O Betinense empatou com o Valério e terminou na frente O Tupinambás confirmou o título em Sete Lagoas Ao empatar com o Coimbra por 1 a 1 O Cap tinha que vencer e torcer para o Valério ganhar do Betinense Não deu Não foi o suficiente, mas o atlético patrocinense fez o que lhe cabia Venceu o Jacutinga de goleada Naquele que foi o melhor jogo do ano da equipe Pressionando o tempo inteiro o adversário E com o time motivado O atlético patrocinense derrotou o Jacutinga por 4 a 0 Mesmo com a pressão total O primeiro gol do atlético patrocinense Só saiu aos 27 minutos da primeira etapa Foi Pedro Augusto quem marcou O restante do primeiro tempo Foi o ataque contra a defesa E os jogadores do patrocinense muito tensos Procurando o gol a todo custo Até que aos 36 minutos Michel Paulista achou o caminho das redes Cap 2 a 0 E foi esse o placar do primeiro tempo Quando os times voltaram do intervalo para o segundo tempo O árbitro foi alertado pelo representante da Federação Mineira de Futebol Que avisou que não poderia ser reiniciado o jogo Porque o médico teve que sair para uma emergência Então um outro médico se ofereceu para ficar no lugar Mas a ambulância que ficou no estádio era do corpo de bombeiros Que informaram que ela não tinha desfibrilador Tiveram que esperar então até a ambulância equipada chegar Com as duas ambulâncias em campo O segundo tempo foi iniciado O carro veio para o segundo tempo modificado Com o Leozinho no lugar de Kaique na lateral direita A pressão do Atlético Patrocinense continuava forte na segunda etapa Logo aos 3 minutos Uma cobrança de escanteio O zagueiro Bruno Costa subiu entre os zagueiros Para cabecear e marcar o terceiro gol do Atlético Patrocinense no jogo O jogo seguiu da mesma forma O Patrocinense atacando muito Criando vários lances de perigo Faltando um pouco de eficiência nas finalizações O treinador Rogério Henrique tentou botar mais pressão no Jacutinga E substituiu o atacante Pedro Augusto por Lucas Carioca Pedro Augusto não gostou Visivelmente insatisfeito e irritado Partiu para cima do técnico e tentou agredi-lo O árbitro da partida, o Anderson Alves de Souza da CBF Expulsou o jogador O cap continuou com a 11 Porque Pedro Augusto já tinha sido substituído Sempre a bola passando muito perto Tocando na rede pelo lado de fora Tocando na trave E o goleiro alemão do Jacutinga defendendo Até que Michel Paulista aos 40 minutos Entrou pela área E colocou no canto direito do goleiro alemão Marcando o quarto gol E definindo o placar do jogo Patrocinense 4, Jacutinga 0 No final do segundo tempo A pressão do Patrocinense era total O Jacutinga nem respirava No final do jogo Patrocinense 4, Jacutinga 0 E o Patrocinense agora espera uma decisão Da Federação Mineira de Futebol Em relação ao módulo 2 Para ver se vai ou não subir de divisão O técnico do Jacutinga Diz que já sabia das dificuldades Que encontraria em patrocínio Foi uma partida bastante truncada A gente veio com o intuito De praticamente defender Porque a gente sabe da qualidade da equipe deles E das dificuldades que a gente vem encontrando E de acordo com o que a gente propôs A gente tentou fazer o máximo possível Aconteceu algumas coisas dentro de campo Que ao ver até normal assim acontece mesmo Mas está tranquilo A gente sabia já também que não tinha mais chances Na classificação de subir E a gente veio e fez o nosso papel aqui Tentamos até o final Fizemos 4 gols Eu acho que construímos Jogadas ofensivas para fazer um placar maior Felizmente não é todo dia que a bola entra Não é todo dia que funciona da maneira que a gente quer Mas a gente sai de cabeça erguida Buscamos o gol a todo momento Saímos com uma campanha de 5 jogos 4 vitórias, 1 empate 13 pontos em 15 possíveis Eu acho que a gente tem que agradecer a Deus Agradecer o elenco A todos os torcedores E sair de cabeça erguida Nós procuramos nos atentar apenas ao nosso trabalho aqui Focar nos resultados daqui A gente só pode controlar a partida que a gente está jogando Então nós já falamos isso desde a pré-eleção Desde os treinamentos da semana Que era necessário focar apenas na partida aqui Eu acho que como eu já disse Nós merecíamos um placar um pouco maior aqui Pelo que nós jogamos Pelo que a gente criou Principalmente no segundo tempo Terminamos o jogo sem nenhum zagueiro Com 4 atacantes e 3 meias E apenas um volante Então nós jogamos todo o ataque Não tivemos nenhum lance de risco Da equipe deles no segundo tempo principalmente Mas infelizmente o futebol é assim mesmo Nós perdemos o campeonato Eu creio que foi na primeira fase Nesse turno Às vezes nós somamos só 4 pontos E hoje a gente estava esperançoso Que o Valério pudesse ganhar Mas infelizmente não ocorreu E nós ficamos dependendo exclusivamente do Valério Mas acho que o time terminou com dignidade Mostrou o potencial muito forte E a gente tem que cumprimentar Aqueles que participaram e que ajudaram A formação dessa equipe Agora a gente vai sentar e ver o que a gente errou O que pode ser consertado para o próximo ano E ainda tem chance de disputar o módulo 2 É, pode haver um convite da federação Ou também pode no arbitral Os presidentes das equipes participantes Concordar com a nossa participação Que seria o mais normal Uma vez que nós terminamos também com 15 pontos E me parece que um ou dois times do módulo 2 Estão desistindo Que haveria aí duas vagas Agora é aguardar as possíveis decisões Da Federação Mineira Se a Federação Mineira seguir a Federação Paulista Que subiu dois esse ano Lá na segunda divisão Eu acredito que a gente possa ter chances Reais e concretas aí De disputar o módulo 2 O que seria uma premiação Para um time que lutou demais Que teve organização Que teve raça, disposição Que se entregou E nada mais justo que você premiar um terceiro colocado Já que tem uma vaga lá na competição Eu não vejo motivo nenhum Para se jogar com um a menos lá Já que você tem um time organizado aqui Que paga tudo na Federação Que está em dia com tudo na Federação É só questão de bom senso Se a Federação Mineira utilizar de bom senso Eu não tenho dúvida que nós vamos jogar o módulo 2 Nós já conversamos na primeira conversa Não quisemos aprofundar Porque a gente queria ficar focado aqui Nesse jogo decisivo A partir de amanhã E principalmente na terça-feira Quando tem um arbitral Nós vamos conversar Nós já temos a informação Inclusive o documento de existência do Minas Boca Já foi confirmado isso para a Federação Então a Federação pode e deve Na minha opinião Nos convocar na segunda ou na terça Para o arbitral Como eu disse E repito Ela pode seguir os modos Do primo inteligente lá de São Paulo Que faz tudo da maneira correta Continue aqui no canal da TV Hoje Para saber as coisas do Atlético Patrocínense Um abraço Um abraço